Eu não vou falar que eu era um atleta, mas eu gostava de competir, eu gostava de fazer corridas, antes de me machucar, nem sei, 3, 4 anos atrás, talvez mais um pouco, então eu já fazia algumas coisas, tanto é que uma semana antes de eu ir competir, uma semana antes de eu competir em Nova York, tinha um Spartan lá em fevereiro, na neve, subia a montanha. O que que é o Spartan? Spartan é uma corrida com obstáculo. Ah, ok. É, ou seja, no barro, essa aí seria na neve. Ah, entendi. É, então eu já tinha pago, eu e mais uns caras da igreja aqui também, já tava tudo certinho, já tinha pago hotel, tudo, e uma semana exato, começou a dar uma dor bastante no meu joelho. Aí eu falei, ah, deve ser, porque eu tava fazendo CrossFit na época ainda, né, falei, ah, deve ser que eu devo ter torcido alguma coisa, mas amanhã eu vou estar bem. Aí começou, doei, 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 chegou o final de semana, acho que no domingo eu fui pro hospital. Aí detectaram que tinha uma infecção e nisso coagulou sangue, coagulou, tava doendo bastante. Sim. É, chegou até um ponto, eu falei, isso aí foi no auge mesmo, a hora que o joelho tava doendo muito, falei até pra minha esposa, fala pra cortar minha perna que eu não tô aguentando mais dor não, tô... Meu Deus. É, foi violento. Aí, então foi um processo que eu passei, que eu acho que onde eu botei uma vírgula, né, falei, não, é, tanto é que voltar até o assunto, aí eu, no hospital, na segunda-feira eu achei que eu talvez, falei, não, no sábado eu vou correr ainda, porque eu achei que eu, eu sou o cara, entendeu, eu vou, eu vou, eu aguento, eu sou tough, vou passar, não, terça-feira, pensei que eu ia fazer a corrida ainda, e nisso Deus tinha os outros planos pra mim, eu lá na cama do hospital, aí eu acho que foi na quarta-feira, depois do terceiro dia que eu tava no hospital, aí que eu, que eu, I realized mesmo que eu falei, não, opa, negócio, eu acho que o negócio é mais estreito do que eu pensava, aí eu, eu lembro que até, eu não conseguia sair da cama pra ir pro banheiro, né, aí a tiazinha, a nurse chegou lá, falou, enfermeira, é, enfermeira, falou assim, ah, você, eu vou te ajudar, falei, não, você não vai me ajudar não, falei, não, eu vou sozinho, a hora que eu dei o primeiro ou o segundo passo, ela falou, não, ela vou te ajudar, aí ela entrou dentro do banheiro comigo, falei, não, agora você pode sair, não, mas é, aí eu vi, falei, não, eu não, aí, aí onde a gente vê que a gente depende, falei, não, a gente não é nada, entendeu, foi onde eu dependi, falei, não, eu, agora eu vou botar na mão de Deus e, aí, daí pra lá foi um processo bem lento. Você sabe que a gente tem esse, tem esse costume, né, a pessoa, a gente tá com algum problema, a gente vai no médico, né, e o médico fala assim, olha, tem que fazer o tratamento, você faz o tratamento, não resolve, aí você volta lá no médico, o médico, ó, tem que fazer uma cirurgia, aí você faz a cirurgia, não resolve, aí você volta lá no médico, o médico vira pra você e fala assim, ah, não tem mais condição, é só Deus agora, né, você sabe que aí, nesse só Deus é que é o melhor de todos, né, exatamente, é, porque é só Deus mesmo, às vezes o processo a gente precisa entregar na mão de Deus mesmo, precisamos fazer os procedimentos que precisam ser feitos, mas entrega na mão, na mão de Deus. Eu tentei levar o máximo, aí a hora que eu vi que eu falei, não, agora sou dependente dele mesmo, e aí vou jogar na mão dele, e foi, eu achei interessante que foi um processo, né, por mais que teve bastante oração da igreja, eu até agradeço agora, teve bastante suporte da igreja, mas foi um processo, eu esperava um milagre, né, na semana que vem eu vou estar bem, eu vou voltar a andar, eu acho que demorou, se não me engano, de dois a três meses pra mim começar a querer dar uns steps pra lá, então nisso atrofiou tudo, eu perdi tudo isso aí, mas foi onde eu dei valor, você entendeu? Você dá valor nessas coisas, então você fala, aí você dava valor no andar, dar uma caminhada, fazer umas coisinhas assim, aí eu falei que, aí foi, eu acho que se o milagre viesse muito rápido, talvez eu não daria tanto valor. Não tinha valor. É, como foi lento o processo, foi devagarinho, aí eu falei, aí talvez foi onde a mudança de atitude. Mudança de atitude. Eu falei, sabe uma coisa, agora eu vou dar mais valor nas coisas, então foi onde eu comecei. E ser mais grato também por alcançar isso. Correto, é. Eu sempre falo, né, às vezes eu termino de almoçar e falo assim, graças a Deus que eu pude comer. É. Tem muitas pessoas. É verdade. Não podem comer.